Ok Posso então? Mais 5 4 3 2 1 0 Era para mim Falsa partida Vamos então Epá, estou ficando roso 5 4 3 2 2 1 0 Epa Vamos lá então Vai ser desta 5 4 3 2 2 Pessoal não se mexa aí Não se mexer Isso 5 4 3 2 1 0 0 5 4 3 2 3 1 0 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2